E aí pessoal, beleza? Hoje o tema do vídeo é muito interessante, já vai pegando papel e caneta aí pra anotar as dicas que iremos passar hoje aqui, beleza? O que a gente vai falar hoje aqui pessoal é como vender o índio gigante, quais os preços adequados pra gente tá agregando aí nas vendas de ovos galados, de pintinhos, de frango, de galo, de galinha, índio gigante, beleza? A gente vai relatar algumas coisas sobre isso hoje aqui, passar algumas dicas de manejo, como a gente faz aqui pra conciliar isso aí, e a gente vai passar os preços, né, bases que você pode tomar aí pra começar na criação e começar a vender essa raça, beleza? Então pessoal, já vai deixando o like aí, comenta no vídeo, é muito interessante pessoal, comenta aí, pode fazer pergunta, pode relatar alguma coisa sobre o vídeo, pergunta pra gente ter engajamento no vídeo pessoal, beleza? Engajamento no canal, isso é interessante pra gente, a gente tá fazendo vídeo pra vocês, precisa também da colaboração de vocês aí pra tá fazendo o engajamento do nosso canal, beleza? Bom, eu já quero falar também pessoal, trazer um recado pra vocês aqui sobre um grupo que a gente tem no Facebook, né? E a gente tava com um grupo bem grande já, com uma base de uns 700 pessoas mais ou menos, eu falo bem grande porque não tinha tanto tempo que começou e ele já tava com 700 pessoas, entendeu? E o Facebook cancelou esse grupo, a gente tá com outro grupo, a gente criou novamente e tá com um grupo novo com poucas pessoas Olhando aí embaixo da descrição vai tá o link do grupo pra você entrar aí, beleza? Entra lá, pode fazer suas perguntas lá, a gente tá sempre postando vídeo, é bacana lá o grupo, beleza? Então tá na descrição do vídeo aqui o link pro grupo Então sem demoras, pegue papel e caneta e vamos lá, vamos começar Solta a vinheta, editor! Pessoal, tô com minha colinha aqui, beleza? A gente vai falar sobre alguns assuntos, eu preciso ter um padrão aqui pra seguir e vamos lá Bom, vamos começar por vender, qual o melhor pra vender? Pintinhos ou ovos galados? Qual dá mais lucro? Qual é o melhor pro seu criatório, pra você que tá começando? Na minha opinião, eu acho melhor você começar vendendo pintinhos Por que vendendo pintinhos? O pintinho, pessoal, ele tem menos reclamação dos clientes Por quê? Porque os ovos galados nem sempre vai sair, por exemplo, 100% Né? Às vezes tem algum ocorrido no transporte dos ovos e acaba perdendo até tudo E aí os clientes sempre vêm reclamar Às vezes a maioria dos clientes não entendem que não é o criador que tem responsabilidade sobre isso O criador não tem como mandar no que vai nascer e o que não vai E tem gente que não entende isso, entendeu? Então sempre vêm reclamações E aí, sabendo que, por exemplo, se você pega um índio gigante, pessoal Uma dúzia de índio gigante Comprar uma dúzia e nasce três ou quatro Você já tirou ali o seu lucro, entendeu? Ah, sim, mas será que vai ficar vivo até lá? Mas aí é uma coisa que não tem como a pessoa ordenar isso aí Isso aí, né? Você vai comprar um carro Ah, pô, se eu bater o carro ali Então é uma coisa que não tem É assim, é a vida, né? Não tem jeito Você vai, deu sorte e nasceu, pronto Vai cuidar dele ali agora pra tentar chegar até a fase adulta Você compra um pintinho também Você não vai saber se ele vai viver ou não Né? Você comprou, tá vivo, tudo bem Mas pode dar uma doença, pode acontecer alguma coisa E ele morreu, e aí? Então, né? Isso aí não é questão pra se debater Então, assim, prefira mais vender Pra você que tá iniciando Vender mais pintinho do que ovos Pra evitar reclamações, beleza? Ou se você for vender ovos Você pode fazer o quê? Você pode, né? Falar com o seu cliente Ó, bom, eu tô te vendendo Os ovos estão galados, entendeu? Eu te garanto que tá galado, tudo bem Agora, garantia de nascimento A gente não passa garantia de nascimento Então, você já esclarece pro cliente Né? Geralmente, agora, quando a gente vende Que um cliente chega e pede pra gente Não, eu quero ovos Não, eu quero pintinho A gente não tenta vender o pintinho Né? O cara não quer Eu quero ovos A gente tá bom A gente vende Só que a gente já passa esclarecendo Isso aí pra ele Que os pintinhos A gente vende vivo Mas só que os ovos galados Não tem como, né? A gente garantir nascimento A gente garante que tá galado Galado Mas se vai viver ou não Não tem como a gente passar Esse tipo de garantia pra cliente Beleza? Então, isso aí é uma coisa É uma dica bacana pra vocês Vamos lá pro próximo tópico Bom, próximo tópico, pessoal É comprar chocadeira Pra você que tá começando aí Iniciando aí na criação de índio gigante Você tem que comprar uma chocadeira, pessoal Por que você tem que comprar uma chocadeira? A chocadeira, ela vai te evitar aí Você tá tendo aí prejuízos O índio gigante é uma galinha muito pesada Pra você tá botando pra chocar Você vai, ah, mas se eu tiver outra galinha e botar Eu prefiro mesmo assim ainda a chocadeira Vai te evitar aí perca de tempo Muita coisa, né? Então a chocadeira é muito mais eficiente É um investimento um pouco alto É, mas vale a pena Beleza? Vale muito a pena Dependendo da quantidade de ovos que você botar Você vai tirar o lucro rapidinho Do que você investiu na chocadeira Então, não tenha medo de investir Porque vai dar certo, beleza? Outra coisa, pessoal Não bote poucos ovos na chocadeira Beleza? Por exemplo, se tem uma dúzia Duas dúzias só Não coloca assim, pessoal Acima de 50 Beleza? Não bota pouco ovo Porque vai dar Pode ter muita perca Entendeu? Tem um consumo de energia Que você vai ter Então, não compensa Você botar pouco ovo na chocadeira Se você botar uma dúzia de ovo Aí vai que nasce só 6 Então, o dinheiro que você vai tirar Com a venda dos pintinhos Às vezes Não vai dar pra cobrir Aquele tempo que você passou ali Gastando energia Entendeu? Então, é melhor de 50 60 em diante Vamos responder, pessoal Agora As perguntas frequentes Tem um seguidor da gente aí Que ele fez a pergunta E a gente vai estar respondendo Agora aqui O nome, pessoal Do rapaz que fez a pergunta Vai estar passando aí no vídeo A pergunta dele, beleza? É o seu Lacerda Beleza? Ele fez a pergunta Desta maneira A gente vai resumir um pouquinho Pra não ler tudo Pra não ficar muito extenso O vídeo Bom, ele botou assim Amigo Me tira uma dúvida Sou do interior Estou querendo criar índio gigante Beleza? O índio gigante O índio gigante Eu vendendo pintinho De 10 a 15 reais É... E se separando Alguns pra abate Vendendo De 40 reais Um pintinho De 45 centímetros Com 4 meses Mesmo com esse preço baixo Será que dá pra eu ganhar dinheiro? Eu resumi aqui Viu, pessoal? Bom É... Alguns pontos aqui É... Eu já discordei aqui Né? Do que ele falou Que ele quer vender pintinho De 10 reais De 10 a 15 reais É... Até 15 reais Depender aí Né? Do... Da quantidade Que você vai vender É... Ainda é aceito Agora 10 reais Você vai desvalorizar bastante Entendeu? Porque assim, ó Os pintinhos, pessoal Eles tem uma base de preço Que já já Eu vou estar falando pra vocês aqui Beleza? Que tem uma base de preço Né? Pintinho, frango E galo Né? Galinha Que já é os adultos Então eles tem um patamar Certo, ideal Pra você estar seguindo A gente já vai falar Esse patamar pra vocês aqui Beleza? Então esse valor aqui de 10 Já não é aconselhável Descarta isso aí Ele falou aqui também uma coisa Que... Pra vender de 40 reais É... Com 4 meses Com 45 centímetros Então isso aí Já não é índio gigante Porque com 4 meses Ele tá só com 45 centímetros Não é índio gigante Porque... A... Eu tenho aqui É... Dos meus pintinhos Com 2 meses Eles já estão já Com mais de 70 centímetros 2 meses Né? Então aí Nada nada com 4 meses É pra ele já tá Ou com mais de 1 metro Nessa base Ou 1 metro Entendeu? Então se ele não tá... Ele tá com 4 meses Só tá com 45 centímetros Ou tá fazendo o manejo errado Ou não é índio gigante Beleza? Então tem alguma coisa errada Nisso aí E a 40 reais também Eu acho um valor muito baixo Porque assim ó... Galinha caipira Né? Aqui Né? Na minha cidade É vendida por mais ou menos 50 reais Né? A galinha Né? No caso a gente não mede muito Pelo peso É mais o frango todo Né? Que na base Na base Dá uns 2 quilos Por aí Né? O índio gigante Tem que vender pelo quê? Pelo 60 A 65 reais Beleza? A base é essa Porque ele tem um peso Bem mais alto Do que as outras galinhas Então Como a gente não vai medir Por peso Por exemplo Por quilo 1 quilo é 20 1 quilo é 30 A gente não vai medir assim Então o índio gigante Como ele dá 2 quilos 3 quilos A mais do que a convencional Então a gente vende por quê? 65 70 Essa base Para vender um índio gigante Beleza? Nessa base aí Com 4 meses Então não se baseie muito Por esse valor aqui De 40 Como você está dizendo Que é um lugar Um interiorzinho Né? Você pode estar vendendo aí Pelo menos No mínimo A 50 reais Entendeu? Então menos que isso aí Já não é vantagem Para você E principalmente Com 4 meses E ele pergunta aqui Se dá dinheiro Bom É... Depender Por mais que Desses valores Vamos falar Desses valores Que ele falou aqui Depender do Do tanto de venda Que ele vai ter Do volume De venda Que ele vai ter Se ele vai conseguir Manter Né? Esse volume Grande De venda Ele vai conseguir Ganhar dinheiro Agora só que Ele tem que ter Um volume grande De venda Se ele tiver um valor Um volume pequeno De venda Não vai dar Para tirar o lucro Por quê? Porque tem alimentação Tem o manejo Né? Tem tudo isso aí Que envolve Tem seu tempo Que tudo isso conta Lógico Né? Então Se você tiver Um volume grande Para estar oferecendo As pessoas Que vão comprar Em sua mão Tudo bem Vai dar Para você ganhar dinheiro Se for um volume Baixo Não dá Beleza? Aí você vai ter Prejuízo nisso aí Porque um índio gigante Para você Ter matrizes Um galo bom Entendeu? Não é um valor Muito baixo Né? Então Eu acho que Você vai pegar Uma raça mesmo Pura Você vai ter que Botar um pouco mais caro Porque senão Não vai dar lucro E chegou aqui A hora Que a gente vai Passar aqui Para você Os preços Que devem Vender o pintinho Ovos galado E frango E adultos Beleza? A gente vai passar Para vocês aqui Mais ou menos A base Pessoal O vídeo ficou muito longo Não deu para botar Em uma parte só Assista a segunda parte Se inscrevendo No nosso canal Deixando o seu like Assinando um sininho Para você receber A notificação Da segunda parte Desse vídeo Beleza? Então fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Até a próxima Tchau